Eu nunca disse vampiros. Você tem uma explanação melhor? Quem ou o que eles eram, eles eram bastante convincidos. Agora eu não sei o que pensar. Quando começou tudo isso, Daniel? Desde que eu era um garoto, meu pai me disse que o Yahweh yahoo vivia no rock vampiro. Eu nunca me acreditava. Mas nos últimos meses, há muitos luzes e sonhos estranhos. Eu gostaria de descobrir o que realmente está acontecendo. Bem, companhia, parece que temos outro mistério em nossas mãos. Um mistério? Precisamos investigar isso de dentro. E a melhor maneira de fazer isso é ir em cima de cima de uma banda de rock. Se for sorte, os vampiros de Wild Wind vão tentar nos matar depois. Eu não quero ser tão sorte. Isso é uma ótima ideia, Freddy. Eu não tenho certeza sobre isso. Eles podem ser nossa única esperança. Eu acho que pode funcionar. Especialmente se mantém a minha escolha para ganhar a contesta de ser tirado. E quem está lá? Estão dois caros quebrados. Eles ainda não aparecem. Eu sei que você nunca viu eles performarem, mas confia-me. Eles são o real. Então, o que você quer dizer? Bem, ok. Mas não diga que eu não te ensinou. Scoob e eu não gostaria de sentar isso de fora. Como talvez o grupo deveria ser um trio. Vamos, vocês filhos. Luna Dusk e eu vamos te ajudar a olhar a parte. Sim, tem uma sala de sala de guarda. Isso vai ser divertido. Por que eu conheço um lugar chamado Vampire Rock foi uma boa ideia. Para mostrar as suas profetas. Sejam bem! Vá-las brilhantes. É o que eu conheço? Veja! Como as rock-stars caminam nesses? Pretend que são de high-heels. Eu não estou bem com essas, também. Eu não sei como bem vamos jogar, mas... Bem, pelo menos nós vimos a parte. Eu espero que não temos que jogar em todo. Eu pensei que você gostaria de cantar, Velma. Não em frente de tantas pessoas. Eu tenho espécie de espécie. Bem, eu tenho espécie de espécie de espécie. Ei, olha isso. Máquina? Máquina de espécie, na verdade. Para que o público possa te ver melhor. Como Mad Marvelous era um músico. Mesmo assim, eu perguntei que ele ia usar essa cor. É brilhante branco. E olha isso. É uma pedra de espécie. De uma pedra de pesquisa, para ser exato. Uau, isso é estranho. Como assim? A pedra é estrada, como gelo. Mas não é gelo exatamente. Eu não sei o que é. Você é a nova competição? Sim, nós estamos levando o lugar de Matt Marvelous. E o que é o lugar de Matt Marvelous. Você deve ser Jasper Ridgway. E você deve ser os ruins homens. Russell warned... Nós precisamos de um campo para a noite, de qualquer forma. Camping. Como primitivo. Que não tem tempo fica mais rápido. Não vai ter mais tempo. Mas não vai ter mais tempo.